E aí, meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês sobre uma resenha de um removedor de cutícula, tá? Esse aqui, ó, é o Agile, tá? Eu recebi o Agile da Dallatans. Também recebi da Dallatans, gente, além do removedor de cutículas, eu recebi também de lá essa amostra aqui, ó, essa amostra que é uma máscara de restauração e reconstrução, auxilio no crescimento, sem parabéns. É uma máscara anti-elasticidade, mandioca extrato de jojoba, tá? Reversão de danos causados por químicas, sistema profundo de reparação com ação fortalecedora, tá? Então, essa máscara vem 20 gramas. Eu vou testar ela hoje, tá, gente? Eu vou deixar pra vocês lá no blog, falando sobre ela, qual o resultado que ela deu no meu cabelo. Então, vocês fiquem ligadinho no blog. Vou deixar o link do blog aqui pra vocês aqui embaixo, no bloco de informações, tá? E deixo já a resenha completinha dos produtinhos que já estou fazendo e até lá, até o processo de vídeo eu tenho terminado, tá? Então, eu recebi também de Anotans esse creme hidratante corporal, é o frappé de uva, tá? Tem vários sabores lá, tem melão, tem de vários sabores. Então, lá no blog, eu vou deixar dois especificadinhos pra vocês quais os sabores que tem. E, gente, já posso adiantar, olha. Não sei se conseguem ver aí, mas já tá acabando, gente. Eu queria fazer uma resenha bem completinha, bem certinha dos produtos. Então, eu tava testando eles, né? Pra não fazer uma coisa correndo sem saber, sem ter experimentado o certo. Então, gente, olha. Tá aqui, ó. Não sei se conseguem ver aí, mas pela luz aqui eu consigo ver. Tá aqui o meu hidratante. Gente, esse hidratante é muito gostoso. Tem um cheiro de uva muito bom e ele dura muito, o cheiro dura muito na pele. Fica muitas horas na pele, sabe? Então, essa bisnaga aqui vem 200ml, tá? É um creme hidratante corporal da Latance. Gente, é muito bom. Deixa a pele muito macia. Você aplica e ele absorve bem rapidinho. Não é aquela coisa que fica cebosa, não, sabe? Você passa... E logo o creme é absorvido, ó. A pele fica bem hidratada. Gente, não é porque eu recebi, não. Porque realmente é muito bom. Que creme maravilhoso. Eu adoro esse cheirinho, assim, doce de, tipo, de fruta, né? Então, esse frappé de uva aqui, nossa, eu tô apaixonada. Vou até já ver se eu compro um ou outro pra mim testar uma outra fragrância, né? Mas eu vou comprar um desse, gente, pra mim. Que tá acabando, já estou desesperada, desesperada. Então, gente, eles me enviaram essas três coisas, tá? Então, hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o Agile, tá? O Agile, que é um removedor de cutícula. Então, eu vou ler um pouquinho pra vocês aqui e já começamos a aplicação, tá? Bom, é simples, o nome dele é Agile, é um removedor de cutículas. Contém melaleuca, tá? Então, agite antes de usar. Ele é profissional. Esse vem 10ml, mas também tem uma outra embalagem, que é a embalagem maior, que é lá de 35ml, tá? Bom, então, pessoal, vamos testar esse produtinho pra ver se ele realmente funciona, né? Se ele realmente remove as cutículas sem necessidade do alicate, né? Porque eu tiro um bife louco. Quando eu vou tirar com o alicate, eu tiro cada bife, gente. Eu fico com a mão sangrando. Então, pra mim, nada melhor do que ter um removedor de cutículas em casa. Então, vamos pra aplicação do produto. Bom, meus amores, vamos lá. Vamos aplicar aqui o removedor de cutícula, tá? Da Agile. Vamos, primeiramente, agitar, né? Fala aqui pra agitar sempre antes de usar. E vamos aplicar aqui na cutícula, tá? Então, vamos lá, ó. Bom, meninas, já deu aqui o tempo de ação do produto, tá? Agora eu vou empurrar as cutículas com essa espátula aqui. E vou dar uma raspadinha com a pontinha, né? Na cutícula. Pra gente ver se vai funcionar, tá? Vou colocar uma toalhinha aqui em cima. Pra ficar mais fácil aqui, pra não fazer sujeira. Então, ó. Eu vou empurrar todas as cutículas pra cima, tá? Já empurrei minhas cutículas. Agora eu passo a espátula ao redor da minha unha. Pra tirar todo o excesso da cutícula, tá? Agora eu gosto de pegar a toalhinha e passar em cima da cutícula, gente. Eu acho que é incrível, parece mágica, como solta a cutícula na toalhinha. Eu vou contar pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo a cutícula aqui, ó? Ó. Eu passo a toalhinha. Ó, na cutícula. Eu tenho essa mania, gente, de fazer isso, ó. Eu passo só a toalhinha na cutícula e vai soltando. Olha quanta cutícula aqui, tá vendo? Tá caindo. Ó. E sai de dentro pra fora, ó. Vocês podem ver, saiu de dentro, ó. Da minha unha. É incrível, gente. Esse removedor de cutícula é o melhor que eu já usei até hoje. Sinceramente, já usei outras marcas. Mas, pra mim, as outras marcas pareciam agir de uma forma como se fosse um amolecedor de cutícula. Não um removedor de cutícula. E esse aqui, olha, gente, que coisa. Foca a câmera. Olha isso, gente. Como ficou já até fundinho os cantos. Tá vendo? Ficou fundinho os cantos como se eu tivesse tirado com alicate. Mas eu não uso alicate, gente, porque eu arranco muito bife. E é uma vergonha pra mim, né? Eu sou manicure formada, né, gente? Só que eu não faço mais unha. Faz muitos anos que eu não faço mais unhas. Só que na minha unha... Gente, eu tenho uma unha muito feia de cavucano, cavucano. E minha cutícula é um pouco fina. Ela é fina e sensível. Então, eu vou cavucano, cavucano. E até uma hora que eu arranco sangue, né? Não tem jeito. Gente, olha que coisa. Olha que coisa. Eu tenho muita unha encravada. Tá? Tenho muita unha encravada. Mas olha isso. A cutícula, olha. Como que ela vai soltando. Eu não sei porque eu tenho essa mania, gente, de passar uma toalhinha. E esfregando. Porque a impressão que vai soltando lá de dentro. De dentro da minha cutícula, né? Onde a gente tem mais cutícula, que é dentro. Vai soltando, ó. De dentro pra fora. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas é isso. É só você ir empurrando que a sua cutícula vai saindo. Muito fácil, gente. Olha. Aí, gente, uma coisa muito importante, tá? Essas duas unhas aqui, ó. Eu já terminei elas. Eu tenho que passar água com... Ó, tô passando borrifador, tá? Tô usando esse borrifador aqui todo amassado que meu filho amassou. Ou você pode estar usando um algodão molhado mesmo com água, tá? Então, você tem que passar bem. Tirar bem o excesso do produto. Pra ele parar de agir na sua unha, tá? Então, é muito importante você fazer isso. Esse procedimento. Então, olha. Essas duas unhas. Eu não vou fazer todas, porque esse vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas é pra vocês verem aí, ó. Eu tenho uma encravada. Então, esse cantinho aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu tenho que tirar com alicate se eu quiser que fique bonitinho, tá? Mas a demais cutícula, olha só. Tá vendo? Como ficou legal. Ficou bem fundinho. Ó. Tá vendo? Só essas unhas encravadas, esses cantinhos, que eu tenho que pegar o alicate e tirar. Porque senão fica feio, né? A esmaltação fica feia. Mas é isso aí, gente. É só você fazer isso, tá? Cada um tem o seu jeitinho de fazer a remoção. Mas o produto funciona muito, gente. Muito. Olha isso. Quando eu passo a toalha, gente. Olha isso. Então, fica essa dica pra vocês aí. Se vocês quiserem testar também, ó. De deixar o produto agir e depois vir com uma toalhinha. Sai cutícula demais, gente. Sai cutícula demais. É incrível. Olha isso. Eu sou muito desastrada. Só ficar cutucando muito com esse negócio aqui. O meu é muito pontudo, ó. É perigoso até eu machucar, né? A minha unha. Então, eu prefiro passar a toalhinha. Aí, eu passo de lá pra cá, de cá pra lá, ó. Tá vendo? Só fica mesmo o cantinho, ó. O cantinho cravado. Mas o resto da cutícula sai tudo. Esse produto é maravilhoso. Pode apostar que você vai gostar muito, tá? Bom, essa maneira que eu usei aqui, gente, é a maneira caseira, né? Mas se você, no caso, você que é em salão, quer trabalhar com esse produto, só você não encostar na cutícula da cliente, né? Você põe no seu dedo e aplica sobre a cutícula. Bom, aqui em casa, só eu que uso. Então, eu costumo encostar na minha cutícula, né? A pontinha do produto. É isso aí, gente. Essa foi a resenha aí do Agile, tá? Eu vou deixar a foto pra vocês do antes e do depois. Então, não esquece sempre, quando você for terminar o procedimento todo, não esquece de borrifar, tá? Pra tirar todo o produto da sua unha, pelo amor de Deus, hein, gente? Porque senão vai ficar agindo lá e vai começar a cutícula. Então, tira bem o excesso, tá? Então, meninas, ó, tá vendo como ficou minha cutícula? Eu adorei, gente. Então, pra finalizar o vídeo aqui, tá? Ó, todos os produtinhos que eu recebi. Então, a resenha desses dois vão estar no blog, junto com esse daqui agora, tá bom? Eu vou postar no blog agora. Se quiser ver mais detalhes sobre cada um deles, eu deixei tudo no blog, tudo o modo de usar todos eles, tá? É, os sabores desses daqui. Vocês podem correr no blog que vai estar tudo certinho lá, tá bom, gente? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, gente. Deixa um joinha pra imaginar a divulgação do vídeo. E um beijo, até o próximo vídeo.